Eu não estou de todo habituada a falar em público, cantar é muito mais fácil e isto não é blá blá blá, é verdade. Como disse o Rui Minhoz, é muito difícil falarmos na nossa terra, principalmente porque temos dezenas de caras conhecidas. Eu trouxe papéis que vim a fazer pela viagem, se confesso, porque tinha medo de me dar uma branca, porque aquilo que eu vou falar é aquilo que eu mais amo na vida neste momento, que é o fato. E por ser um amor tão grande que eu descobri, é normal que comece a deslumbrar-me e a falar e que me disperse. Há duas frases que eu gosto particularmente, desculpem estar a virar as costas, mas era só para poesar. Duas frases que eu gosto particularmente, que se ouve dizer, que é o fado não se explica. Entende-se. E a outra é, o fado não se ensina. Aprende-se. Ou melhor, a primeira era o fado não se explica, sente-se, perdão. E é isto. Só. E eu hoje não vos vou explicar o que é o fado, não vou dizer-vos o que é o fado, porque isso não existe. Posso dar-vos uma breve noção, algumas pessoas provavelmente já sabem, da origem das suas influências, que é muito controversa, tem várias opiniões. Há quem diga que vem daqui, vem daqui lá, vem de sei lá de onde, eu já ouvi versões completamente loucas, algumas. Temos a certeza de uma coisa, que o fado surge em Lisboa, por volta do século XIX, e faz de Lisboa a sua casa. Como que, ok, o fado é português, o fado é nosso, mas é ali, é ali que ele está, é ali que ele respira. E isso vê-se quando andamos por Alfamba, pelo Madragoa, pelo bairro Alto, pela Lapa até. Já há outra casa de fados na Lapa, graças a Deus. E começou nas tascas, casas menos conceituadas, e mais tarde sim, foi para as casas de fado. E hoje, temos o chamado fado vadio, que se aprende bastante, porque é ali onde vão os amadores cantar. Alguns profissionais também. E depois temos outras casas que são mais profissionais, digamos, que há uma seriedade maior, se não será a palavra correta, mas que há um cuidado maior, não é? Há músicos de qualidade, há afadistas de qualidade, e não quer dizer que os outros não sejam. Mas são de outro patamar. Melhor ou pior, não quero entrar por aí. No início, apareceram os três fados, que nós costumamos dizer que são os chãos, que daí deles derivaram todos os outros, que é o corrido, o menor e o moraria. E desses três fados nasceram todos os outros. É incrível, não é? Como é que três melodias, ou melhor, não melodias. Porque é isso mesmo, o corrido, o menor e o moraria são de ator desconhecido, não têm melodia, têm apenas um esquema harmónico e um acompanhamento definidos. E a melodia é feita pelo fadista. Portanto, a guitarra e a viola só estão basicamente a acompanhar. E desses três fatos, que são os chamados de não melodia, nasceram todos os outros, dos quais cerca de 180 fatos tradicionais. E agora perguntam-me vocês, está bem, o que são fatos tradicionais? São fatos que têm uma estrutura melódica e poética, que são feitos em quadras, quintilhas, cestilhas, Alexandrinos e versículo. Em que nós podemos pegar num poema e colocá-lo num fado de quadras. Por exemplo, se o poema for de quadras, mas temos de ter atenção a uma coisa, as tônicas, a palavra. Porque temos de ter atenção como dizemos as palavras. Eu não posso dizer palavra, não, digo palavra. Tenho que acentuar a tónica. Senão ninguém vai perceber nada, a mensagem não passa. Sobre o fado, eu posso dizer que está... Está vinculado a todo um imaginário sobre o que é Portugal e a música portuguesa. Desde há muito tempo. Já levamos com os três Fs, não é? Fátima, fado e futebol. E... E é um género musical que pode ser considerado tradicional, popular. E porquê? Porque teve a sua origem no povo. O povo é que fez o fado. Eu posso não estar a usar as palavras melhores que eu digo. Eu não sei falar em público. Principalmente falar de uma coisa que não se explica. E eu não sou a melhor pessoa para explicar isso, com certeza. No entanto, houve uma classe aristocrata que cantou o fado e ainda hoje canta. E isso foi maravilhoso para o fado. Apesar de ser... Mas o fado é do povo e a aristocracia que vai cantar. Sim. Porque é uma arte. E... fizeram-na com o maior respeito e... pelas suas origens populares e que foi um contributo para a elevação poética e social do fado. Como eu já disse, o fado não é... é uma expressão de cultura popular, portanto, é transmitido oralmente. Não há um sistema de aprendizagem formal. Quer dizer, nós não vamos para uma escola de fado. Por acaso, agora até já existem, mas nada como ouvir os velhos, entre aspas, a falar, a contar as histórias, a ensinar-nos o que é realmente esta... esta... maravilhosa coisa que vem de há não sei quantos anos e é... e ainda hoje nós cantamos. E depois tem um ambiente... um ambiente único, que é uma guitarra e uma viola. Ah, também uma viola. Uma viola clássica. Sim, mas é construída por construtores especializados em fado. São os construtores de fado. Há duas famílias em Lisboa, já dá três gerações a construir só instrumentos para o fado. Isto é maravilhoso, não? Não acham? São três gerações, não foi? Ah, eu construí uma viola para o fado. Não, são três gerações a construir só instrumentos para o fado. E, claro, a nossa guitarra, que por acaso se chama guitarra portuguesa. Ah, veio de não sei de onde, veio daqui, veio daqui lá. Não é nossa, não importa, é nossa. É uma guitarra portuguesa que foi inserida no fado, digamos, que faz parte do fado. E é nossa. Portanto, há que ter um respeito e... não aquele respeito de, ai, não, não podemos falar sobre isso. Não, o respeito de admiração de, é nosso. Não é uma coisa, ai, o fado e tal. Não. Temos que saber um bocadinho da história das coisas para darmos o devido valor. E, e pronto, e é isto, o fado é difícil, mas no fundo é simples, porque é uma melodia simples. Principalmente o fado tradicional, é uma melodia simples. Mas depois o fadista é que estila. Esses 180 fatos tradicionais que eu vos disse há pouco tempo atrás, o mestre António Parreira, que é o guitarrista de fado, fez uma coisa maravilhosa, a meu ver, que foi colocar em partitura e também em tabulatura todos esses fatos. Ou seja, qualquer pessoa pode chegar, ah, como é que é o fado dos sonhos? Vai lá e está lá. É claro que depois cada um dá a sua interpretação, mas a base está lá. Não vamos inventar nada de novo. O fado é isto, é a simplicidade. Da guitarra, da viola, e depois há aquela coisa das casas de fado, que é tudo uma, um ambiente propício há o silêncio, há o silêncio, abaixar as luzes, todos os detalhes das casas de fado que muitas delas têm, toda essa história. E é claro que é impossível não se ser tocado. É impossível. Eu diria que é impossível. E o fado acontece algumas vezes, não acontece sempre, como é óbvio, mas acontece. E as pessoas se sentem. É o que estava a dizer há bocado hoje hoje. que as pessoas se sentem. Pois, há uma coisa que é determinante no fado, que é a palavra, como é óbvio. Eu não posso cantar tristeza da mesma maneira que canto alegria. Como o Jorge estava a dizer, muito bem, às vezes eu disse, estás a falar de quê? Estás a falar de fado? Não é isso. Eu não posso cantar dor quando canto, há que diferenciar as coisas, tal e qual como quando falamos. E depois há que senti-las. Senão não é verdade. Isso não quer dizer que eu tenha de sentir tudo o que já vivi. Perdão, tudo o que já cantei. Mas eu tenho que sentir, eu tenho que ir buscar esse registro emocional da história. Senão não passo. Eu não passo, não consigo passar. Estar a descrever, por exemplo, quando descrever a casa da Mariquinhas, se eu não as estiver a visualizar e não estiver a ver, vocês vão vê-la também. À vossa maneira, mas vão vê-la. Assim como não posso estar a cantar um amor destroçado, que perdi, da feliz e contente, não posso. Maneira nenhuma. e às vezes há músicas alegres com letras tristes. E aí temos de encontrar o equilíbrio. A música é muito mais fácil de atrair. É mais fácil de atrair e mais rápido. Uma pessoa fixa mais rapidamente um larararara. Aqui. Larararara. Está a ver? Foi no instante. E agora, se eu lhe pusesse uma letra, se calhar já não era tão fácil. A música é muito mais fácil de atrair. E temos de ter muita atenção a isso. E depois vocês dizem-me, podem-me perguntar, mas espera lá, se a palavra é assim tão importante, como é que um estrangeiro sente o fado? Sente. E ainda ontem, por acaso, achei imensa piada, porque houve uma senhora que veio ter comigo e que disse, não importa o que disse, mas eu disse, mas como é que sentiu? E ela, eu disse, mas o que é que sente? Digamos, tenta explicar-me o que é que ela. Não conseguiu explicar. porque, apesar de não perceber uma palavra português, porque não percebia nada do que eu estava a cantar ou do que os meus colegas cantaram, ela sentiu e bastou-me essa pessoa para eu ficar feliz. porque a mensagem chegou lá. A emoção, o sentimento, aquilo que o Jorge estava a falar há bocado, chegou. Porquê? Porque é verdade. Se eu cantar verdade, chega lá. E não importa se, percebeu assim, percebeu-se há duas semanas atrás, estava eu já em preparação da TED, houve um senhor que veio ter comigo e eu puxei, 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 e depois expliquei-lhe, eu gostava de saber o que é que sente, porque convidaram-me para ser oradora, depois lá estive a explicar-lhe. E ele disse-me, no segundo fado, senti que era um amor abandonado, isto, 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 e eu arrepiei-me toda, porque foi exatamente aquilo que eu cantei. E agora, como é que isto é possível? É verdade, é o corpo, é a cara, é a emoção, o sentimento, vai lá e, foi ali. E o fado é tão simples quanto isto. Eu não trouxe nem um poema, nem um fado para vocês ouvirem, porque, primeiro, 18 minutos, ou entretanto, já passou quase. Escolhia dois ou três, não consigo. Há tantos. Tantos. Cantar um também não. Também não. Também não. E é isso, e agora, devendo para o futuro, é isto, é acreditarmos no que é nosso. Nós, às vezes, portugueses, desprezamos muito. Ah, e tal, o que vem de fora é que é bom. Não, nós temos tanto, tanto talento aqui. Seja nas artes, seja na biologia, sei lá, tudo. Nós temos muito talento aqui. Há que acreditar em nós. Nós somos pequeninos, mas há um mundo inteiro para nos mostrarmos. E o fado está a ter esse condão. E, às vezes, eu sinto que os portugueses não dão esse valor. Temos que dar valor às nossas coisas. Temos de acreditar. Acima de tudo, acreditar. e faltam-me três minutos. Eu vou só dizer aqui uma frase. Antes de mais, quero dizer acreditar. Porquê? Porque nós temos de dar valor à nossa língua, à nossa identidade. se não, nunca mais vamos sair deste país pequenino que estamos aqui. Não, nós temos muito valor. Bora lá para a frente. Bem, eu, entretanto, com tanta folha, deixei muita coisa para dizer. Deixei falar o coração. Espero que me tenha feito entender, pelo menos para vos suscitar alguma curiosidade e chegarem a casa e ouvir um ou dois ou três fatos. E, principalmente, vão ouvir os mais velhinhos. Desde o Marceneiro, a Soutoana Amália, o Caso do Carmo. Sei lá, tantos. E agora me falham. Maria Teresa Noronha, aristocrata do fado. Quer dizer, e que vão perceber o que eu estou a dizer. Porque há fados que vão ouvir que, epá, isto podia ter sido escrito hoje. E há outros que não, como é óbvio. E a beleza que está depois em, na mesma música, que o Marceneiro cantou a Igreja de Santo Estevão, a Amália cantou o Povo Clavas no Rio. E vocês dizem, ah, é verdade, é a mesma música, com letras diferentes, com sentidos que não têm nada a ver. E hoje eu posso escrever uma letra sobre o que me apetecer. Atualidade. E essa é a intemporalidade do fado. Procurem, ouçam, não digam que não gostam antes de ouvir, principalmente de ouvir o fado ao vivo, que é diferente, porque aí vão sentir. Vou terminar só com uma frase da Amália que eu adoro. O fado é um mistério que nunca ninguém vai conseguir explicá-lo. Obrigada. Aplausos Obrigado.